Não foi o seu pecado, irmão? Não é pra isso que eu venho confessar? Não é melhor você me contar primeiro? Pra não assustar o pessoal ali? O senhor é quem? Interessa. Ah, o senhor tá divertido. Agora! Por que não ouves a palavra de maratilha? Por que insistes em ficar nesse corpo do velho? Por que que você quer tirar-me na carreira? O diabo tem meia carreira? Com licença. Tem condição de beber essa água menta, hein? Seu Cláudio, o senhor quer beber água menta de novo? O senhor me beija? Seu Cláudio, o senhor não sabia que eu sou padre, hein? O senhor pode me dar um beijo? O senhor tem que sempre rezar aqui? O senhor está chegando em mim, Dona Odete. Que difícil falar uma coisa dessa, meu filho. A senhora gosta de garotos, Dona Dete? Você é homem! Quando a senhora é parente com o Marcelo Camelo... Porque fizeram maldade comigo, porque Deus está chegando. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Fê, você não me conhece? Desde quando você frequenta essa igreja? Você não me via aqui desde pequenininha? Você sabia que desde pequena que eu sou coroinha? Seu padre, seu padre, eu posso te confessar, seu padre? Você esperaria um segundo? O que o senhor está fazendo, seu padre? Pedrinho, você pode me esperar e falar sobre alguma coisa? O que você quer? Seu padre, o senhor sabia que eu peguei? Como? O senhor não reparou aqui? Que eu lhe bloqueei uma putz, seu padre? Eu eu vou te perguntar.